Vai virar muita discussão a respeito da reestruturação da Receita Federal. Qual a avaliação que você faz sobre esse processo que está em andamento? Olha, na nossa visão está faltando diálogo, está faltando transparência, está faltando um estudo de impacto mais aprofundado sobre essas mudanças. A Receita Federal tem uma importância muito grande para a sociedade, para os estados e municípios, não apenas para a União. E essas mudanças estão sendo feitas, a nossa visão, sem a necessária transparência. O que é a principal reclamação que os sindicalistas fazem, as categorias que compõem a Receita? A nossa preocupação é que essas modificações acabem trazendo maior concentração de poder decisório nas mãos dos pre-indedentes, dos subsecretários da alta administração da Receita. A gente tem uma preocupação de que os auditores da ponta e o próprio sindicato participem desse processo decisório, porque é algo que vai trazer um grande impacto na maneira de trabalhar da Receita e dos auditores. Há um propósito de acabar com a estrutura da Receita deliberada do governo? Olha, a gente tem ouvido algumas informações que nos preocupam bastante, de que a Receita estaria com muito poder e por isso a necessidade de reestruturá-la. Ouvimos falar de agência, autarquia, etc. Muito pela imprensa, a gente não conseguiu identificar exatamente um projeto disso ainda vindo do governo. Se ele existe ou se está sendo criado um ambiente propício a ele aparecer, nós vamos ter que aguardar ainda algum tempo para avaliar. A nossa preocupação é grande. Eu acho que nesse ambiente, o costil, as instituições de Estado, que se criou no Congresso Nacional, acho que qualquer discussão pode ser bastante perigosa.